então depois da gente falar duas aulas falamos bastante sobre a mentira então a gente trouxe que os mentirosos são um dos grupos que não vão receber Pnei Ashinah não vão receber a face de Hashem no Lamabá pessoas que em todos os níveis a gente falou o risco que a gente tem o risco que a gente acaba correndo no nosso dia a dia mentirinhas pequenas que a gente pensa que não tem problema a gente viu que sim tem problema quando a gente não é cuidadoso de passar informações para frente de escutar bem as coisas de não checar a gente está na nossa geração das fake news então muita mentira é passada muitas coisas sem verificação então a gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje vamos falar o contrário vamos falar sobre a verdade mas não podemos esquecer que tem aquele famoso ditado da verdade doa a quem doer a gente vai ver que também não é assim a gente não tem que sair falando verdades na cara das pessoas machucando pessoas e Deus nos livre causando danos isso não é o que a Shem que é da gente então não tem esse conceito de verdade doa a quem doer vamos ver o quanto sim a verdade ela é fundamental ela é uma parte da nossa chamada da nossa alma mas que a gente tem que fazer de acordo com o que a Shem ele quer que a gente faça e não de acordo com a nossa vontade então aquela pessoa que ele é o sincerão ele fala tudo na cara ele não pensa ele acha que isso é fazer o que é correto a gente vai ver que não é tão simples assim então olha aqui que fala pra gente o Orohotsa de Kim a Emet sobre a verdade olha o quanto a verdade ela está diretamente conectada com a nossa Neshama a gente vai entrar um pouquinho aqui no início desse capítulo um pouquinho numa área mística mas olha que interessante o quanto a verdade é um conceito espiritual ele fala o seguinte a Neshama Nivret Mimkom Ruach Hakodesh a nossa Neshama ela é criada desde um lugar que tem um espírito divino Xenemar como está escrito Vaipar Beapav Nishmat Raim olha o que está escrito no comecinho da Torá que Deus ele soprou nas narinas do primeiro homem de Adam Arishon um Ruach Raim um espírito de vida então os nossos sábios o Zohar Kadosh ele pergunta por que que está escrito que ele soprou um espírito de vida por que que não está escrito que Deus colocou dentro do ser humano um espírito de vida e assim o Zohar responde que quando alguém sopra quando alguém sopra então parte dele está saindo e está entrando dentro do outro então quando Deus ele soprou dentro de Adam uma alma de vida significa que uma parte que via rola uma parte de Deus está entrando dentro desse ser humano e isso é a nossa Nishamah olha que incrível a gente tem dentro da gente uma parte divina então olha que interessante também os nossos sábios falam que a nossa alma ela é dividida em cinco partes duas partes da alma são partes mais elevadas a gente não vai entrar nelas agora mas tem três partes da alma que estão mais conectadas com a nossa realidade que são a Nishamah Uruah e a Nefesh então essas são as três partes da nossa alma olha que interessante o paralelo também relacionado com o sopro quando alguém quer fazer um utensílio de vidro então a primeira coisa que ele faz ele pega um canudo e ele sopra para formar ele pega aquele vidro que está num formato líquido incandescente ele sopra naquele líquido e isso vai inflar então o sopro sai da boca da pessoa ele passa por aquele canudo e ele vai se assentar ele vai dar o formato para aquele utensílio de vidro assim também é o paralelo de como Deus ele criou a nossa alma então o sopro de uma pessoa em hebraico é chamado Neshimah é uma parte de dentro da pessoa que a gente está soprando isso é o paralelo da Neshimah a nossa Neshimah é como uma parte que está saindo da boca de Deus Uruah é a segunda parte Uruah também em hebraico significa vento quer dizer aquele vento que foi formado com o sopro esse é Uruah e depois quando esse vento se assenta então o verbo vai-nafash vai-nafash é quando alguma coisa se assenta isso é o conceito de Néfesh é esse sopro de Deus que se assentou que deu formato para o nosso corpo que ele se moldou dentro do nosso corpo então o nosso nível de alma mais elevado é a Neshimah é a Neshimah de Deus é o sopro de Deus depois disso vem o Uruah que faz a transição entre esse nível mais elevado e o nível menos elevado então o Uruah é o responsável pelo nosso livre-arbítrio e o Néfesh está conectado mais com os desejos com a nossa parte animal está conectado mais com o nosso corpo então esses são os três níveis de alma e olha que interessante então a gente tem essa Neshimah que ela foi soprada é como se fosse uma parte de Deus ela foi talhada ela foi feita num lugar de pureza total ela foi criada com o brilho celestial lá no trono de Hashem quer dizer óbvio são conceitos da Kabbalah são conceitos que difícil a gente até entender e trazer aqui para conceitos mundanos mas só para a gente ter um pouquinho da noção o quanto a nossa alma ela é pura o quanto a nossa alma ela é completamente sagrada e lá em cima no lugar no lugar no lugar mais sagrado não tem espaço para mentira a mentira é o contrário de toda pureza é o contrário de toda santidade então lá em cima nos lugares mais sagrados não tem espaço para mentira tudo lá no chamai ele é emet ele é verdade pura e assim a gente termina o nosso chamai todos os dias e a gente já conecta com a primeira palavra da próxima frase emet assim falou o profeta o também está escrito quando ele recebeu a missão de Hashem que ele vai ter que salvar o povo judeu então ele falou para Deus mas Deus o teu povo não vai acreditar em mim se eles me perguntarem quem é você quem é Deus o que que eu respondo para eles então olha o que que Hashem falou para 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 você fala para eles o meu nome qual é o nome de Hashem eu sou o que eu sou isso é o nome de Deus ele é emet eu sou o que eu sou nada mais e nada menos eu sou emet eu sou a verdade absoluta o Deus da verdade ele é o Deus da vida ele é o rei para sempre ele é o rei eterno assim definiu para gente o profeta Hermiau tudo isso foi só uma introdução para entender a santidade da emet a emet é a essência da nossa alma a gente falar verdade é o nível de conexão máximo com Deus e com a nossa própria alma então então agora a gente precisa saber Deus ele é o Deus da verdade que está escrito 21 vezes na Torá esse nome de Deus errei a gematra de errei é 21 está escrito 21 vezes esse nome que o valor numérico desse nome é 21 significa que 21 vezes 21 gematria 441 que é o valor numérico da palavra emet então olha que incrível esse nome de Deus eu sou que eu sou que ele tem o valor numérico de 21 ele aparece 21 vezes na Torá que multiplicando dá 441 esse é o valor numérico da palavra emet verdade gamken ihiebe gematra e simverhat então esse nome de Hashem tem a gematra 21 Deus criou o ser humano para que ele seja uma criatura reta então a gente vê como o mundo Deus nos livre está completamente distorcido como hoje em dia a mentira ela tem ela ganha tanta força talvez hoje em dia com as redes sociais está muito mais fácil passar mentiras para frente muitas pessoas me perguntam né o Beidin o Beidin ele é baseado em duas testemunhas óbvio que essas testemunhas é feito uma raquirá é feito uma investigação para saber se elas estão falando verdade ou não estão falando verdade e as pessoas me perguntam hoje em dia mas Rav vídeo também não serve como para decidir um caso tem um vídeo de um assassinato será que o vídeo ele não é aceito pelo Beidin como uma prova de assassinato a resposta é não por quê porque não dá para investigar um vídeo não dá para fazer perguntas não dá para um vídeo cair em contradição vídeos podem ser fabricados vídeos podem ser adulterados hoje em dia a gente recebe um monte de vídeos que depois de uma análise descobrem que mudaram o nome no fundo foi mexido pelo computador quer dizer infelizmente está cada vez mais frequente a gente fugir da verdade a gente distorcer a gente mentir em todos os níveis cada um de acordo com seus interesses então o mundo virou um mundo mentiroso que está muito difícil agora com o coronavírus não tem como saber o que é verdade o que não é sobre as vacinas sobre a doença sobre os sintomas sobre o número de infectados sobre o número de mortos esse ano interessante ninguém morreu de mais nada todo mundo só morre de coronavírus Baruch Hashem está acontecendo um milagre ninguém mais morre de problemas do coração ninguém mais morre de outras doenças a gente não sabe mais em quem a gente acredita então a gente está infelizmente vivendo numa geração que está perdendo realmente os parâmetros do que é verdade então a gente pode dentro do povo judeu a gente pode ficar tranquilo que os parâmetros da Torá na Torá a gente pode confiar 100% não nos jornais televisão nos políticos isso esquece não tem mais em quem confiar mas na Torá Baruch Hashem a gente pode confiar completamente o selo de Hashem o carimbo de Hashem é então agora já dá para entender um pouquinho mais as aulas passadas a gente a gente falou da gravidade da mentira pelas consequências que ela pode causar aqui no mundo material enganação roubo gnei vadat que é você roubar o dat da pessoa o entendimento dela enganar ela olha quantas coisas ruins mas aqui ele está entrando num outro patamar ele está mostrando espiritualmente a mentira é destruição espiritual porque a essência da nossa alma a essência de Deus é a verdade então aqui a gente está colocando mais pregos aqui para entender o quanto a mentira é uma coisa grave o quanto a gente tem que fugir de qualquer forma de mentira o que tiva assim fala da vida melech no sefer teilim dover karim loikon le nege deinai aquele que fala mentira esse não vai ficar diante de mim Deus não quer mentirosos Deus não quer estar perto de pessoas que os lábios dele falam mentiras mas quando tem mentira é como se Deus coloca a sua morada junto diante das pessoas quando tem verdade entre as pessoas as pessoas falam verdade entre si eles vivem com verdade e não com falsidades com mentira com enganação as modim shesashamay vaaret veayam vekola shervam então a gente admite que foi Deus que fez os céus e a terra e tudo que está contido nelas quer dizer olha que impressionante pessoas que falam mentira em última instância eles vão acabar negando Deus também no mundo olha quantas mentiras que a própria ciência quer dizer a ciência tem muitas teorias e a ciência não chama mais de teorias como se fossem comprovações que Deus não existe que tudo veio do acaso aquele big bang que tudo veio de uma sopa química e que o ser humano veio do macaco cada um acredita o que quisesse a pessoa acredita que o tataravô dele era um macaco o problema dele mas não vem me trazer isso como uma constatação científica quando isso foi uma teoria que uma pessoa fez e que a própria ciência vem derrubando geração após geração então se o cara quer ir no zoológico visitar a família dele é problema dele mas não vem falar que isso é ciência isso era uma teoria que já tem novas teorias em cima disso por quê? porque aquela teoria já se demonstrou cientificamente uma teoria furada Baruch Hashem a gente sabe que o criador do mundo o criador do ser humano é Hashem e não é um acaso e a gente sabe da queda das gerações cada geração ela está caindo a gente está se afastando cada vez mais daquela grandeza de Adama Richon e não crescendo que a gente saiu do macaco e cada geração é melhor olha que interessante uma história que aconteceu com o Avyakov Kamenetsky ele estava uma vez num avião e ele estava viajando com a família impressionante a cada dois minutos um dos netos dele vinha falar com ele você precisa você quer água você quer comida você quer tirar o sapato você quer encostar o banco a cada dois minutos um neto vinha dar cavote para ele vinha dar alguma honra para ele do lado dele estava sentado um judeu que era muito afastado do judaísmo e ele virou e falou olha eu tiro o chapéu impressionante como o senhor faz para ter netos que te dão tanta honra eu vejo meus netos eles não estão nem aí para mim eu que preciso servir eles eu que preciso fazer coisa para eles eles não vêm me dar nenhum tipo de honra como que você conseguiu isso então ele falou eu vou te explicar você ensina para os teus netos que eles vieram do macaco então o macaco era um ser pequeno e agora cada geração está evoluindo então eles são melhores que você eles são gerações mais distantes do macaco para os meus netos eu ensino que a gente veio de Adam Adam foi uma criação divina em todos os níveis de perfeição e cada geração que passa está diminuindo então eles são mais baixos do que eu eles precisam me dar cavolo então essa diferença entre eu e você você realmente de acordo com as suas teorias é você que tem que dar honra para eles que eles estão mais longe do macaco que vocês então a gente tem que saber a pessoa que ele fala a sua verdade essa pessoa vai fugir de qualquer tipo de interesses pessoais muitas vezes as pessoas querem negar Deus por quê? por interesses pessoais então o próprio Hitler em Marchemont olha o que ele dizia que ele queria que o mundo ele voltasse para a lei da selva para a lei do mais forte e ele falava os judeus trouxeram para o mundo duas feridas quais são as duas feridas que os judeus trouxeram para o mundo eles trouxeram para o mundo o brit milah a circuncisão e eles trouxeram para o mundo a consciência então por que que isso é chamado de uma ferida por que que isso incomodava tanto ele porque se alguém quer viver com a verdade existem regras do criador do mundo então isso é uma ferida essa consciência não me deixa fazer o que eu tenho vontade então muitas pessoas têm interesses de querer falar no Big Bang de uma explosão e todo mundo aqui veio do acaso é muito mais fácil a pessoa viver dessa maneira voltando para a lei da selva a lei do mais forte a lei do que você faz o que você quiser do que viver num mundo que tem regras então por isso que a pessoa que vive na mentira ele vai estar sempre procurando mentira para construir em cima da mentira dele a ponto de teve uma vez um ganhador de um prêmio Nobel vencedor do prêmio Nobel que descobriu o DNA certa vez foram perguntar para ele de onde ele achava que veio o mundo quem criou o mundo e ele falou que ele acredita na teoria da panspermia o que quer dizer a teoria da panspermia a pessoa que conseguiu codificar o DNA quer dizer um gênio da química ele fala que ele acredita na teoria da panspermia o que é a panspermia que vieram seres de outro planeta e plantaram aqui no mundo a primeira semente que já estava geneticamente programada para evoluir e se transformar no ser humano isso é um vencedor de um prêmio Nobel olha que coisa incrível o quanto a pessoa quando ele quer viver na mentira ele é capaz de chegar a acreditar alguém gênio mas ele chega nesse nível infelizmente de acreditar que o mundo veio de extraterrestres que vieram plantar uma semente aqui na terra então quem quiser procurar procura sobre a teoria da panspermia do Francis Crick ganhador do prêmio Nobel assim as pessoas que querem viver na mentira elas vão ter que estar procurando sempre mentira para colocar em cima da mentira qual que é a grande vantagem que o Francis Crick ele descobriu se você perguntar quem te criou você vai responder os ETs e se você perguntar quem criou os ETs ele vai te responder problema deles não é meu eu quero saber quem me criou foram os ETs quem criou os ETs é problema deles problema filosófico é para eles não para mim o meu problema está resolvido isso se chama viver na mentira então viver na mentira não importa o intelecto da pessoa não importa o quanto a pessoa possa ser um gênio se ele não quer viver na verdade ele vai acreditar nas piores mentiras possíveis imaginárias a gente tem na nossa Torá está explícito quem criou o mundo ele fez os céus e a terra ele fez o mar e tudo que está contido nela e logo depois está escrito que Deus ele cuida da Emet para sempre e ele faz a justiça quer dizer esse Deus que criou o mundo ele pede para a gente viver de acordo com a verdade viver de acordo com a verdade é muitas vezes passar por cima dos nossos interesses passar por cima das nossas verdades está aberto a escutar coisas mesmo que não vão de acordo com o que eu gostaria de escutar mas a gente vai de acordo com o que é certo com o que é verdade mas quando começa a ter traição quando começa a ter mentira é como se a gente estivesse tirando de Deus o seu lugar a sua moradia na terra e no céu e aquele que tiver o mérito de refletir sobre todas essas coisas que as nossas almas foram moldadas elas foram talhadas numa fonte de verdade pura a gente vai querer viver de acordo com essa com essa verdade para não contradizer a nossa própria essência da nossa alma e não vamos tentar colocar mentira aonde tem a santidade da verdade Deus está próximo de todos que chamam ele todos aqueles que chamarem a Shem com emet com verdade aqueles que vão viver com a verdade aqueles que vão todos os caminhos dele são caminhos da verdade são caminhos de retidão e não caminhos de mentira caminhos de auto enganação caminhos que a pessoa quer viver e acreditar na verdade dela isso é a maior mentira pior mentira que a gente pode contar na vida é mentir para a gente mesmo quer dizer a gente pode enganar os outros mas coitado daquele que engana a si mesmo que vive uma vida de mentira e infelizmente a pessoa pode viver uma vida inteira completamente baseado na mentira o que é considerado chamar deus de verdade chamar deemê é a pessoa que esvazia o coração dela de tudo que tem no mundo e ele se conecta só com Hashem é só com Hashem que ele quer se conectar na vida e o intelecto dele vai se fortalecendo cada vez mais para se conectar com a luz a luz celestial a luz superior e a gente vai tentar viver de acordo com a vontade de Hashem que Deus revelou para a gente na Torá o que é a Torá viver de acordo com a vontade de Deus mesmo nas coisas que a gente não entende a Torá a gente sabe que ela é dividida em duas partes ela é dividida em mitzvot que a gente entende essas mitzvot que são chamadas de mishpatim mas tem algumas mitzvot da Torá que são chamadas de hukim o que é um rock são mitzvot que não dá para entender completamente lógicas como a mitzvah da vaca vermelha as cinzas da vaca vermelha que purificam algumas pessoas e ao mesmo tempo impurificam outras mitzvah de kashrut não pode misturar carne com leite não é lógico isso é um rock a gente vive de acordo com a vontade de Hashem mesmo que eu não entendo isso porque porque eu entendo que Deus é uma eme é a verdade superior Deus é a verdade absoluta mesmo que eu não entendo eu vivo de acordo com a vontade dele isso é uma das coisas que a pessoa só vai conseguir chegar quando a pessoa ela se isola quando a pessoa pega momentos na vida pra ficar sozinha com ela mesma pra refletir a gente tem uma vida tão agitada sempre tem gente em volta sempre tem barulho ainda mais a nossa geração que 24 horas por dia a gente tá com o celular na mão a gente tá conectado a gente não tem 10 minutos que não toca o celular que é uma mensagem chegando que é alguém fazendo uma pergunta que é alguém falando com a gente infelizmente a gente não consegue conversar com a gente mesmo então de tempos em tempos é muito importante que a pessoa saia pra se isolar pra refletir sobre a vida olha que história incrível da época dos geonim estamos falando de novo de pessoas que eram malahim ele fazia de tempos em tempos ele fazia exílios voluntários pra se isolar ele queria realmente se isolar do mundo material então ele saia num exílio voluntário e certa vez olha que história incrível pra gente pegar pra nossa vida esse homem o ravai gaon ele chegou numa hospedaria ele já era um dos doleador era um dos maiores da geração mas naquela época não tem internet poucas as pessoas conhecem o rosto do ravai gaon ele chega na hospedaria ele fica lá na hospedaria o dono da hospedaria era Ian B trata ele super bem recebe ele mas não tem ideia que ele está diante do ravai gaon então eles conversam bastante durante alguns dias até que o ravai gaon ele continua a jornada dele passam alguns poucos dias chegam naquela hospedaria os alunos do ravai gaon procurando ele pergunto o senhor viu o ravai gaon imagina como que eu vou ver o ravai gaon porque que eu teria o mérito de ver uma pessoa dessa não mas falaram pra gente que ele estava aqui nessa hospedaria não não pode ser me descreve como é o ravai gaon os alunos começam a descrever esse homem começa a ficar com o olho arregalado ele entende que por uma semana ele estava frente a frente o ravai gaon um dos dolei ador um dos maiores da geração ele fica desesperado ele vai atrás do ravai gaon ele encontra o ravai gaon em outro lugar ele se ajoelha diante do ravai gaon ele começa a chorar e o ravai gaon pergunta por que que você está chorando ele falou porque eu não sabia que era você ele falou tá bom mas qual o problema você me tratou tão bem você me deu muita honra ele falou não mas se eu soubesse que era você eu teria te dado muito mais honra eu teria te tratado muito melhor o ravai gaon ele entendeu que esse exílio voluntário dele terminou ele já entendeu a mensagem que ele vai pegar pra vida dele esse momento de se isolar de sair já valeu a pena ele já aprendeu a melhor lição que ele podia aprender na vida dele o que que o ravai gaon aprendeu ele todos os dias ele para pra refletir e ele pensa o seguinte Deus eu quero te pedir perdão porque se de manhã eu te conhecesse eu soubesse quem é você da mesma maneira que eu sei agora à noite eu teria te tratado muito melhor eu teria te dado muito mais honra me perdoa por de manhã não ter dado toda a honra que você merece pelo que eu sei agora à noite que você merece e a cada dia ele entrava num nível de entender a Shem tudo isso porque e tu poder pegar um pouquinho de tempos todos os dias que seja cinco minutos do nosso dia e se trancar num quarto sozinho em silêncio pra refletir pra gente se conectar com a gente mesmo a gente tá numa geração que a gente se conecta com alguém que tá do outro lado do mundo mas a gente perdeu a conexão com a gente mesmo isso significa perder a conexão com a Emê a gente perdeu a Emê a gente não consegue falar com a nossa própria Neshama com a nossa própria alma é muito importante que a gente tenha período se puder todos os dias cinco minutos de reflexão no silêncio na tranquilidade pra gente parar pra refletir um pouquinho sobre a nossa vida aqui ele dá um conselho que a gente tem que saber que não tem nenhum problema muitas vezes o ser humano tem uma necessidade de estar num grupo de estar com pessoas de sentir que ele é parte de um grupo óbvio que a gente tem muitas coisas boas que a gente pode contribuir que as outras pessoas podem ajudar a gente mas a gente só tem que estar em grupo de pessoas quando vai valer a pena pra gente e pros outros quando são coisas construtivas pra todo mundo lutar num grupo só por estar em grupo não precisa fica sozinho em casa que vale muito mais a pena e infelizmente muitas vezes a pessoa ela vai acabar quando ela está com outras pessoas a pessoa vai aprendendo a ser falsa na boca dela ela está falando uma coisa mas no coração dela ela sente outra coisa a gente vai aprendendo na vida infelizmente a ser hipócrita a ser bajulador a falar coisas e sentir outras coisas isso que a gente faz muitas vezes na filar a gente a gente a gente está na nossa boca a gente está falando com Deus mas no nosso coração a gente está pensando em outras coisas infelizmente a gente muitas vezes na reza a gente quer mostrar como a gente reza bonito como a gente é tzadi que outras pessoas também vão escutar a nossa filar para receber louvores das pessoas da nossa filar isso não é não é chamar achem bem olha de novo o que o Passuk fala Deus está próximo de todo aquele que chama ele mas o Passuk continua todo aquele que chama ele com eme o que é eme? olha que incrível a Torá fala sobre Iosef e os irmãos eles estavam eles tinham uma grande briga um grande ódio os irmãos os irmãos do Iosef eles sentem inveja do Iosef e olha o que o Passuk da Torá fala para a gente os irmãos do Iosef não conseguiam falar com ele em paz de uma maneira agradável então parece aqui que é uma crítica da Torá não é uma crítica da Torá isso é um louvor da Torá estamos falando de pessoas que são filhos de Jacob Jacob é chamado Ishener o homem da verdade ele ensinou para os filhos é proibido você da boca para fora está falando uma coisa mas no teu coração está diferente eles não conseguem falar com Iosef de Shalom eles não sentem isso no coração da boca deles não consegue sair bajulação enganação a pessoa quer duas caras não isso os filhos de Jacob eles estão errados de sentir inveja e ódio do irmão mas falsos eles não são de jeito nenhum eles vivem de acordo com a Eme isso é o que o profeta Irmial falou para a gente olha vocês estão perto de mim com os teus lábios quer dizer de maneira externa vocês estão perto de mim vocês estão lá no Beit HaKneset cobertos com o Talit rezando chorando mas mas os rins de vocês estão longe de mim o que quer dizer os rins a parte interna de vocês da boca para fora vocês estão perto de mim mas eu sei que por dentro vocês estão afastados isso se chama falsidade isso não é chamar Hashem Beeme então muitas vezes a gente pergunta por que que eu rezo para Hashem e Hashem não me escuta então óbvio que é uma pergunta que tem muitas respostas mas uma das respostas é a gente não chama Deus a gente não se conecta com Ele da boca para fora mas no coração a gente está na filar pensando em tudo tem uma piada mas que é muito verdade que a melhor dica para nunca esquecer de uma dívida é você fazer desfilar todos os dias porque na desfilar você vai lembrar para quem se emprestou dinheiro e o que que precisa comprar já dá para fazer toda a programação de férias durante a desfilar porque no meio da filar a cabeça trabalha da boca para fora a gente está louvando Deus mas com intenção zero a gente não tem intenção infelizmente nenhuma das palavras que a gente está pronunciando na filar isso não é chamar Hashem Beeme a nossa boca e o nosso coração eles não estão andando na mesma sintonia e isso é chamado É por isso que a gente reza todos os dias a gente pede para Hashem Hashem por favor purifica o nosso coração para que a gente possa te servir Beeme com verdade para que a gente possa fazer todo o nosso serviço com verdade que a gente possa confiar de coração completo com vontade na nossa alma e não por causa das pessoas para se mostrar para os outros olha como essa pessoa reza com Kavanah que a pessoa fica olhando tem aquele que olha na sinagoga se ele é último a terminar a fila dele para todo mundo olha que ele reza mais do que todo mundo e não para ficar pedindo dinheiro para Deus ou só quando tem um sofrimento olha o que que a gente faz com Hashem a gente lembra dele com sofrimentos quando tem uma dificuldade a gente pede para Hashem aí nesse dia uau que Kavanah que a gente reza a gente volta para agradecer para ele a gente volta nos nossos dias dias normais que Baru Hashem eu não estou precisando de nada ao contrário eu só tenho a agradecer para Hashem a saúde a família todas as coisas boas que a gente tem na vida porque que a gente só lembra de Deus e só faz Kavanah a tefilar com Kavanah quando as coisas estão ruins quando eu preciso de alguma coisa então a gente tem que servir Hashem todos os dias Belev Shalem com o coração completo assim deveria ser Bezrat Hashem todas as nossas tefilot Bezel Shenemar e é isso que está escrito no Sefer Yov no livro do Jó Intashub Atchakai Tibane se você quer voltar para Hashem se construa para que nenhum pensamento vai te causar uma interrupção entre você e Deus aí sim você vai fazer uma construção forte de conexão com Hashem com o brilho da presença de Hashem então essa tem que ser a base da nossa construção que a gente chama Hashem todos os dias não só quando você precisa não só quando você está passando por uma dificuldade não só quando você quer mostrar para os outros que você é Tzadik serve Hashem todos os dias da tua vida com a vontade de agradecer de se conectar com ele isso é o começo da nossa construção verdadeira na vida Lahem Amar David por isso ensinou para a gente David Ameler Hashem Mia Gur Beo Aleha Hashem quem vai morar no teu tabernáculo no teu lugar sagrado Mish Kon Behar Kocherra quem vai morar na tua montanha sagrada quem vai ter esse mérito aquele que anda com retidão na vida aquele que vive que faz justiça ele fala a verdade no coração dele David Ameler não está falando aquele que fala a verdade na boca dele aquele que fala a verdade no coração dele e o coração só Hashem sabe quem está falando a verdade quem não está falando a verdade a gente pode como a gente falou a gente pode enganar os outros a gente pode até enganar a gente mesmo mas a gente não pode enganar Hashem ele vê o nosso coração ele sabe cada intenção que a gente tem na vida então não dá para enganar Hashem olha que incrível o ensinamento sobre Lot o quanto dá para a pessoa se enganar e viver uma vida de mentira achando que está vivendo uma vida de verdade está escrito na Torá que o Lot ele se separou de Abraham Avinu a gente acabou de ver isso na paraxá passada o Lot e o Abraham eles se separam e o Lot ele vai viver na cidade de Isdol perdão na paraxá retrasada e na paraxá passada foi a destruição de Isdol então o Abraham e o Lot se separam o que a Torá fala explicitamente por que o Lot ele quer viver em Isdol uma cidade onde não tem lei uma cidade onde acontecem absurdos desvios da justiça onde provavelmente lá em Isdol eles faziam estupro culposo é de Isdol isso e o Brasil está virando Isdol em termos de justiça então por que que o Lot ele quis viver em Isdol então está escrito na Torá ele tinha muitos animais ele viu que lá é um lugar de campos maravilhosos tem muitos pastos para os animais dele é um lugar que é o Gan Eden aqui na terra é por isso que ele foi para lá vem o Talmud e fala para a gente que o Lot foi morar em Isdol porque enquanto ele está com Abraham Avino ele tem que viver uma vida de retidão ele tem que viver uma vida de valores morais mas ele tem desejos ele tem vontades ele quer liberar todas as vontades dele inclusive a parte sexual dele que ele quer liberar com Abraham do lado dele de vizinho não dá para viver sem moralidade então ele tem que ir para Isdol porque lá ele vai fazer tudo que ele tem vontade os nossos sábios perguntam peraí como que o Talmud pode estar falando uma coisa que é contraditório com o que está explícito na Torá a Torá está falando para a gente que o Lot ele foi para Asdol por que que ele foi para Asdol porque ele quer pasto para os animais dele vem o Talmud que fala não é por causa dos desejos que ele tem por mulheres desejos íntimos que ele tem então como que o Talmud pode falar um motivo que não está escrito na Torá olha que incrível o que os nossos sábios falam na verdade o Lot ele quer ir para Asdol por causa dos desejos dele então por que que a Torá então o que o Talmud está falando é o desejo verdadeiro do Lot então por que que a Torá fala que foi por causa dos pastos porque isso era o que o Lot acreditava o Lot conseguiu enganar até ele mesmo ele vivia dentro de uma mentira ele mentia para ele mesmo que é por dinheiro que ele está indo mas no fundo a vontade dele era ir para viver em padrões de moralidade muito mais baixas a gente viu isso lá para frente Lohaleno quando ele vai ter filhos com as próprias filhas e o Rashi fala está escrito na Torá que ele foi embebedado mas o Rashi fala ele sabia exatamente o que estava acontecendo esse era o Lot a pessoa que enganava a si mesmo não pior do que enganar os outros é a pessoa viver uma vida inteira de mentira para ele mesmo mas Deus a gente não consegue enganar Deus ele vê o nosso coração ele sabe tudo o que a gente pensa e todas as nossas vontades então Deus quem anda com Hashem e quem vai viver na morada dele no lugar sagrado dele quem vai viver no lugar sagrado de Hashem aquele que dover emet bil vavo aquele que fala emet no seu coração e não só na sua boca não adianta a gente falar emet verdade só da boca para fora Deus ele conhece o coração de cada pessoa e Deus ele vai julgar a pessoa de acordo com o que ele vê no coração dela então a Torá está ensinando para a gente que a gente precisa fixar no coração tem que estar fixo tem que estar tacua tem que estar colocado de forma profunda no nosso coração a emet a verdade em todas as situações então de novo estamos na geração das fake news olha o que a gente está falando é o contrário da essência verdadeira do ser humano então quanto a gente tem que trabalhar para viver de verdade num mundo que a gente quer se afastar completamente das fake news qualquer coisa que é fake a gente tem que querer fugir na vida olha que história que incrível que ele está contando tem uma história do Talmud de um Rav chamado Rav Safra não tem nada a ver com o banco Safra hoje em dia olha o que o Rav Safra o Rav Safra também na Torá ele era uma pessoa muito rica no Talmud o Rav Safra certo dia ele estava ele vendia coisas muito caras e ele estava um dia ele estava sentado e ele está fazendo o Shema Yisrael ele está no meio do Shema Yisrael vem uma pessoa um comprador e vê o Rav Safra lá sentado e vira para ele e fala olha senhor Safra eu quero comprar de você aquele objeto que você está vendendo eu estou disposto a pagar 10 mil dólares por isso o Rav Safra está no meio do Shema Yisrael ele nem olha para a pessoa ele nem olha para o comprador o comprador pensa uau eu acho que o valor que eu pereci ele é tão baixo ele é tão irrisório que ele me ignorou completamente então ele fala tá bom eu te pago 20 mil dólares o Rav Safra continua no meio do Kriatma ele continua ignorando aquela pessoa ele fala tá bom eu te vendo eu quero comprar por 40 mil dólares ele quadruplicou olha que incrível o Rav Safra terminou o Kriatma ele terminou o Shema Yisrael e ele fala para o cara eu te vendo eu aceito vender para você aquele homem está lá contando dinheiro os 40 mil dólares ele falou não, não, não eu te vendi por 10 mil dólares não, mas como assim eu te ofereci 40 mil dólares eu falei olha quando você veio e me ofereceu 10 mil dólares no meu coração eu já tinha aceitado te vender só que eu estava no meio do Shema Yisrael eu não podia interromper então já que não dá para interromper no meio então eu continuei mas eu já tinha decidido quando você me ofereceu 10 mil dólares que eu estava que estava vendido para você e por isso eu só vou aceitar 10 mil dólares isso era a forma de emer que as pessoas viviam isso tem que tomar muito cuidado também uma pessoa por exemplo que está fazendo uma venda e alguém já ofereceu um valor para ela não foi assinado nenhum contrato mas a pessoa já decidiu que ele quer vender ele quer vender por aquele valor mas no dia seguinte aparece um comprador oferecendo mais dinheiro então muitas vezes a pessoa infelizmente ele acaba mudando ele fala olha eu tinha verdade eu tinha combinado com você mas apareceu alguém oferecendo mais se você já decidiu no coração que você quer vender alguma coisa por aquele valor não muda mais porque isso é mentira isso é viver na falsidade e a pior das falsidades que é a falsidade no coração pior do que a falsidade da boca para fora é a falsidade da pessoa viver na falsidade do coração dela então mesmo aqui o Raff Safra o comprador está disposto a acrescentar está disposto a pagar muito mais isso seria uma mentira isso seria uma enganação e o Raff Safra não quer viver Ló Aleino de jeito nenhum dentro de uma enganação só para a gente terminar hoje Adam Hachul uma pessoa importante que ele anda nesse caminho e ele quer falar verdade no coração dele ele quer viver de acordo com a verdade se a pessoa recebeu no coração dele que ele quer fazer alguma coisa escreve isso que você decidiu fazer para que você não esqueça e não acabe descobrindo isso que você tinha decidido fazer na tua vida e se você não pode manter o que você tinha decidido fazer ele fala que aqui a pessoa deveria ter uma conduta como alguém que fez uma promessa e não consegue cumprir a promessa ele tem que falar com o Raff para liberar ele dessa promessa mas todo o tempo que o Rabino não liberou ele da promessa isso ele tem que manter assim a gente deveria viver na nossa vida com verdade até mesmo no coração e a gente tem que tomar muito cuidado e até decidir que eu não quero cumprir nada na vida até que eu pronuncie com a minha boca porque senão a gente vai entrar em muitas dificuldades se tudo que a gente pensar em fazer a gente tiver que cumprir a gente vai entrar em dificuldades então é bom sempre a pessoa pensar que olha mesmo coisas que eu decidi fazer enquanto ainda está no coração eu não quero receber isso de maneira absoluta a não ser que eu pronunciar para que a pessoa não viva com uma mentira dentro do coração dela se a Torá está mostrando para a gente o quanto é importante viver com a Emet no coração muito mais é importante a gente viver com o Emet nas palavras que a gente seja cuidadoso a gente vai ver na aula que vem o cuidado que a gente tem que ter com as nossas palavras o cuidado nas situações mesmo que vai ser difícil mesmo que eu posso perder alguma coisa com isso o quanto a gente tem que ser cuidadoso para viver de acordo com a Emet Shavua Tov E aí